O que é que foi, Tiringa? Esse aqui foi o meu carro, tá desmontado assim O carro tá desmontado ali Molecada, sem muita enrolação Vamos lá pro overall games lá mano Vai no primeiro link da descrição aí Você vai ganhar um fone empancado igual esse aqui AirPods estéreo sem fio, bluetooth 5.5 recarregável Disponível para o Android e iPhone Funciona nos dois aparelhos Perfeitamente o fone é empancado Tem várias cores também, se você preferir O preto é style Preto, rosa, vermelho Dourado, mano, também é muito bonito Mano, o preto é chique hein Molecada, primeiro link Na descrição, você não vai pagar nada pelo fone Tem 100 unidades disponíveis Para vocês, vocês só vão pagar o frete Então mano, o fone é louco E molecada, para quem não quer o foninho Tem uma promoção bacana para vocês Smartwatch Hero 3 Pro Advanced, já prova d'água É só ir com o segundo link aí mano 99,90, promoção da hora desse relógio Esse relógio é louco também mano Tem várias cores, verde, azul, vermelho Então mano, vai no primeiro link AirPods, segundo link Smartwatch Hero 3, nós estamos juntos Salve rapaziada, eu sou o Boquinho Estou começando mais um vídeo para vocês hoje Molecada Falei para os meus amigos, mano O seguinte, vão lá comigo lá na oficina Que eu tenho que dar uma olhada no carro Vou ter que explicar para os molecados algumas coisas que estão acontecendo com ele Ele chegou aqui, viu o carro desmontado e perguntou Cadê o carro? Só está o projeto ali ó Só está a carcaça Aí molecada Eu abri a minha até aí Depois vamos ver se a gente coloca As portas aqui no lugar No porta-mala E o capu Para a gente fazer o que? O transporte desse carro Até onde vai fazer Uma gaiola ou não Daqui a pouco eu explico para vocês Ó molecada As peças estão aqui ó Opa Não, não Não Já peimou já Quer pendurar o panolôme também? Será que vira? Acho que não precisa não Se quiser, vou falar aqui ali Aí molecado, como é que ficou? Zero, só falta aplicar tinta Então essa semana ela já vai vir com tinta No final do vídeo eu vou explicar A gaiola Mas mano Está ficando muito bacana Está ficando pancada Aqui dentro não precisa aplicar fundo É só meter tinta para cima Porque mano Vai muita coisa aqui que não Vamos supor Aqui vai banco Vai carpeia e tal E não precisa de muita frescura Entendeu? As outras peças estão aqui ó Com as portas Mano, só está esperando a tinta mesmo Está tudo alinhadinho Tudo lisinho Então essa semana vai ter vídeo dela Recebendo a tinta Para a gente mano Tem muito projeto pela frente ainda Instalação elástica Ponha no vidro Inclusive mano Se vocês souberam onde tem vidro Desse carro Precisa do parabrisa dianteiro Eu não estou achando em lugar nenhum Se tiver aqui alguém que faça Alguma empresa mano Deixa nos comentários aí Fazendo favor Que molecada É um carro raro 1985 Foi importado para cá Algumas unidades só Eu acredito eu Que se tiver uns 50 modelos No Brasil inteiro É muito Tipo Eu faço parte de um grupo No whatsapp Os caras são 10 Mas mano Mesmo assim Para achar peça É difícil O para-choque É caro O para-choque está vindo aí mano Mano, o para-choque Foi o meu rim esquerdo Isso eu vou confessar para vocês É muito caro as peças Mas mano O projetinho está vindo No final do ano vai vir a BMW Fazendo drift E no final desse vídeo Eu vou explicar O porquê Uma gaiola O porquê de eu não fazer ela agora mano Uma porque os caras Estão me enrolando Essa gaiola Já era para ter feito Há umas duas semanas E o seguinte Como a BMW Sem motor Eu não consigo fazer a transferência Para o meu nome Enquanto não tiver um motor lá No Detran Não transfere E o seguinte A gaiola Aqui no meu estado Paraná Não legaliza Então mano Só legaliza em Minas Em São Paulo Quando é carro turbo também Ah Vamos ler Cada que é do carro turbo Sabe o que eu estou falando No Paraná Não legaliza turbo Só em São Paulo E em Minas E a gaiola A mesma coisa mano Então é o seguinte Não vou fazer a gaiola agora Senão não vou conseguir fazer a transferência Para o meu nome Infelizmente Quando eu fizer a gaiola Vai estragar a pintura Mas não dá nada não Vamos meter vídeo para cima aí mano Final do ano essa BMW vai estar andando O motor estou indo atrás Daqui uns dias o motor chega Se Deus quiser E é isso aí mano Vim aqui agora Para eu ajeitar as coisas Mano a BMW está ficando pronta O guincho vai vir buscar aqui agora Para levar lá na oficina do Juju Um amigo nosso Mano o cara é fera na pintura Então eu só vim para dar uma conferida mesmo mano Como que está a BMW Como que vai ser levado no guincho E as portas aqui ainda mano Eu não sei como que eu vou levar Porque mano Se eu levar em cima do guincho Vai arranhar tudo Vai arriscar Mas essa semana eu vou fazer os corre Hoje ou amanhecido Só vai o carro Então mano Vou fazer vídeo pintando elas Vai ficar muito show A pintura que eu escolhi mano É uma nardo grey É uma cinza brilhante Vai ficar muito top Eu vou fazer a pintura no PU Né mano Uma tinta que não precisa de verniz Mas vai ficar top mano A BMW está começando a pegar forma Olha aí que louco E molecada É mano Você vai dar um rolê Vou mano Quando ficar pronta Você vai dar um rolê Pode ficar socegado Não esquece que eu tenho um canal também É não esquece O Isaac tem um canal Vou deixar no primeiro link Com a descrição Lá mano Moleque Você vai dar uma risada Vai Teve a louca Fiquei até a surpresa do carro ali ó Tinha tirado ali escondido Cheguei o carro até desvoltando Você é furgado também André Mano Eu só estou fazendo corre hoje Ai cara Vai Vai O carro está massa O carro está massa Falar para vocês Os amigos desse aí Não precisa nem de inimigo cara Coloquei o meu maior feliz mano Vim trazer o carro dos meus amigos aqui Ah mas mano Vou explicar para vocês mano O lance da gaiola é proibido Tem que ter autorização Tem que legalizar para usar Me ver com a gaiola mano Isso que bicho Não vou ter tempo Vou ter que pintar essa BM rápido mano Porque eu quero ver esse projeto andando Lá na frente se precisar mano Eu faço uma gaiola tipo Ao invés de usar solda Faço parafusada Não vai ser homologada Mas pelo menos mano A gaiola vai estar ali Vou finalizar o projetinho com ela Se Deus quiser Mas é isso aí mano Essa semana eu já vou correr atrás de tinta Se Deus quiser vai dar tudo certo Vou fazer o corre com vocês Tem vários tons de cinza mano Eu pretendo fazer um vídeo com vocês E vocês me ajudando A escolher o tom certo Tem cinquenta tons de cinza Tem cinquenta tons de cinza Tem cinquenta tons de cinza ó Tá vendo? Tem vários tons Reynardo Grey Tem cinquenta André falou Mas mano é isso aí mano O vídeo vai ficando por aqui mano Essa semana eu vou trazer vários vídeos com ela Espera aí mano Me desculpa aí Que ficam alguns dias sem soltar vídeo Mas é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Deixa aquele joinha Para fortalecer a gente É nóis Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau Outro